E se fez dentro do meu coração, pois eu te amo demais 4h18 na Correio do Agreste, programação especial de sábado, bom final de semana pra você São 4h18 e eu quero mandar abraços, mandar abraço pra Sueli, aqui do Centro de Queimadas Tá ouvindo a rádio Dona Colinha, 89 anos, já se vacinou e segue em busca de um grande amor Encontrar a alma, sua alma gêmea, ele dizendo a alma penada Alma gêmea, Dona Colinha, acorde Dona Colinha, é hora de tomar aquele café Café coado, é uma banda né, deixa eu ver se tem aqui, banda café coado 4h18, Aparecida da Guritiba, tá com a gente, Aparecida E também nosso amigo Fifi, que se chama Josélio Fifi, abraço Fifi pra Alusca, pra nossa amiga Pretinha, alô Pretinha, Jussara, boa tarde Boa tarde pra você, obrigado pela companhia aqui na 101 Correio do Agreste 4h19, deixa eu mandar abraço também pra o pessoal de Campina Grande, pro Elton, que tá lá no Pedregal Abraço pra você Elton, Raposeiro, amanhã tem São Paulo Cristal e Campinense, estreia no Campeonato Paraibano Abraços também pro nosso amigo, trezeano, que tá ouvindo a gente, o Dias, Dias Digital, Andrei Dias, seu Serafim, Dona Pretinha, um abraço, obrigado pela audiência 4h19, 4h19min na programação especial da Correio do Agreste neste sábado 17 de abril WhatsApp 987-003988 Fala Nando César, tudo em paz por aí, meu irmão Nando César, como é que é aquele negócio, aquela saudação, é os Roberto Júnior é que sabe fazer, né Abraço, Nando Manda as novidades aí, as novidades do Karatê Das artes marciais Aqui na cidade de Campina Grande Um abraço pra nossa amiga Suzete Lira Eita, Suzete Lira entrou, rapaz Eita, que coincidência Suzete, é não, eu tinha visto, é mentira, eu tinha visto Suzete Lira, que chegou agora da caminhada Osso, né É osso? O que é que significa, Nando? Lira Suzete, um abraço Caminhada, um abraço pra você Lira Suzete, caminhada Elayne, fala Elayne, cadê Mané? Manézinho Rafael Elayne Costa Dona Edcleide Lá nas Malvinas Elayne Dona Edcleide só tem ouvidos pra Roberto Ela só escuta Roberto E tá tudo bem, tá tudo certo Márcio Moreira Fala Márcio Márcio, lá do Rede Compras Ótima tarde pra você também 4 horas e 21 minutos Esta é a Correio do Agreste A 101.9 De queimadas para o mundo Para o Brasil e para o mundo Valeu, turma boa Valeu, um abraço aí pra Fifi Já falei Pra Bezinha da Rua de Cemitério É só na Rua de Cemitério Que ela mora Abraços também Pro Tiago Treziano Fala Tiago Treziano Um abraço Quem também tá com a gente Doralice Lá em Campina Claudenice Ótima tarde pra você também Manda aí os pedidos musicais pra gente Pelo Instagram também Tá valendo Vai mandando que a gente vai atendendo E sintoniza aí 101.9 Correio do Agreste Ou então mesmo Pela internet também Tá valendo Correiosat.com.br Tamo junto galera Valeu Como é que deliga esse treco aqui hein Valeu Almir Gabriel Não acredito não Almir Gabriel Peraí, peraí, peraí Almir Gabriel Almir Gabriel Você Você Ó Almir Tá sendo indiciado Porque não fala nada No programa lá Não sei se ele ainda tá Ou se ele entrou e saiu Almir Geraldo Inclusive Inclusive Tem uma notícia boa pra você Malô garotinho Almir Geraldo Perseverar sob pressão Aprender sendo cobrado É o significado de osso 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 né Osso Tá osso Valeu Nando Quem quiser começar hoje Por exemplo Se o Almir Gabriel Quiser iniciar no Karatê Ele Como é que ele faz Almir Almir Você vai ter que iniciar Bitinha abelha também entrou Almir Gabriel Você vai ter que iniciar com a faixa cor de rosa Certo Almir E eu vou colocar uma música pra você Aquela música de Gloria Gaynor Daqui a pouco tem pra você Almir Gabriel E também Bitinha abelha Bitinha Fala Bitinha Já preparou as quentinhas Bitinha abelha Tua mãe Um abraço pra tua mãe também A quentinha do domingo já tá pronta Ou é só na hora né Porque De repente você vai Não esquenta não É tudo na hora mesmo Júnior Cavalcante Um abraço pra você também Almir Fale alguma coisa no 98 sem parar Meu amigo Eu vou ouvir você daqui a pouco E tem Gloria Gaynor Gloria Gaynor Pro meu amigo Almir Gabriel I will survive Essa música Vai pro meu amigo Almir Geraldo Que tá Em breve Segunda-feira Vai receber o Alô Garotinho Amanhã tem a Gita Gol 98 Com JCC E Neto Basílio Meio dia Na Correio FM E também tem a transmissão Andrei De São Paulo Cristal E Campinense Estreia da Raposa No campeonato Paraibano É 98 sem parar Pra que falar Né Almir Tu tá certo mesmo Não Tu tá certo É porque Tem a galera que gosta do Alô Né O Alô E o Alô Diário O Alô todo dia Débora Costa Um abraço pra tu Débora E Lafayette E os meninos É a pessoa que mais Que mais vende brigadeiro No Norte e Nordeste Brigadeiro e empada E é boa Débora Débora Júnior Costa Um abraço aí pra tu Pro nosso amigo Gordinho O Gordinho Cleiton Sou seu fã Basílio Olha aí O meu fã-clube Já tem 13 pessoas Tinha 14 Saiu um Aí ficaram 13 pessoas O meu fã-clube Mas a gente vai ouvir A música De que ouvir Gloria Gaynor I Will Survive Pro meu amigo Almir Geraldo Gabriel Daniel Moraes também Daniel Todas as Rádios Aneline Maon Lúcio Lima também Moleque Lúcio Lima Um abraço pra tu E também pra Elias Da WG Bolos Alô Elias Patrícia Fala Patrícia A Patrícia é flamenguista Patrícia Patrícia 3x1 Show Depois manda amostras Vai Você disse que vai mandar E depois foge Débora Costa Manda aí Agora manda Completo de tudo É Completo de tudo Que é mais do que completo Manda empada Manda brigadeiro Com juros E correção monetária Amanhã vai ter salpicão Almir Gabriel Frango assado Feijão verde Bife E galinha Oferece pra Lúcio Vamos lá Gloria Gaynor Gloria Gaynor I Will Survive Está de limite look Terima E Pode Saúde Para Eu Fa блок Ficl Feijão Cel hoy Ficl Ale Ta